Olá, meu nome é Michelle, eu estou representando a Vilarice Confeitaria. Eu estou sentindo muito honrada por ser convidada para participar do Corpo de Jurados do concurso da Bela dos Vares. Primeiramente, eu quero parabenizar a todas as meninas, pois todas são lindas. Mas as minhas maiores notas, ela vai para Ailema Salles, da cidade de Malacaxeira. Pois, além de Bela, eu acho que ela transmitiu uma personalidade forte. Obrigada a todos e boa sorte. Obrigada.